Bem, pessoal do Sistema FENAP-SINAP, eu estou aqui do meu lado com o Alan Barros, que é o criador, junto com parceiros, da ferramenta Acelere Aí, que foi objeto de muitas discussões na semana passada, tivemos mobilizado por isso, e nós acabamos de ter uma reunião onde esclarece um pouco mais a natureza dessa ferramenta. Eu queria repetir algumas perguntas e dividir com vocês as respostas para que ficamos todos na mesma página, está certo? Alan, a primeira dúvida que houve é a seguinte, quem vai veicular tudo isso? Porque, para se respeitar a norma padrão, você tem que ter uma agência habilitada para veicular mensagens publicitárias, e aí, a primeira impressão que deu lá é que essa coisa seria meio automatizada, então, eu queria que você respondesse, quem vai autorizar, quem vai colocar na mídia os materiais produzidos pela plataforma? Bom, primeiro, eu gostaria de deixar claro que a gente ofereceu essa plataforma no mercado, a gente vai respeitar todas as normas desse mercado, a gente está há muito tempo no mercado para fazer algo que não respeitasse, esse é o número um. Número dois, o Acelera Aí é uma plataforma, sempre vai ter que existir uma agência autorizando os nossos conteúdos. Essa é a regra número um do processo, a plataforma já está aberta para cadastramento de agências, a gente nem divulgou isso direito, de sexta-feira para cá já tem 150 pedidos de cadastramento, eu estou combinando aqui hoje, o SEMP já pediu, e a gente já vai colocar que essa agência tem que estar afiliada ao SEMP, e agora também a gente está combinando aqui que também tem que estar cadastrado na FENAP. Duas maneiras de acontecer isso, é um cliente direto que não tem agência, a agência criadora da ferramenta, que é a Pulse, vai ter que autorizar a mente. Número dois, ele era um cliente local, que tem uma agência local, essa agência local entra afiliada aqui, e a gente opera como qualquer processo de filiação regional de uma agência com outra. A gente cede o direito, essa agência local vai ter que cuidar do cliente, do jeito que ela faz hoje, personalizar o conteúdo, tem uma customização desse conteúdo, de adaptação de oferta, adaptação de informações, a gente precisa dessa agência local para fazer isso. A divulgação que a gente fez semana passada foi quase que um beta teste, foi uma live que foi feita entre o Rodrigo e eu, para a gente começar a explicar a ferramenta, ela está em beta teste ainda, tem um conteúdo, a gente tem mais dez celebridades para entrar na plataforma. Mas sempre respeitando o nosso modelo de mercado, com a existência de uma agência, fazendo a intermediação e a autorização dessa mídia. Bom, o segundo ponto é, ok, então está entendido a mídia, jamais, quer dizer, se o cliente interessado não tiver uma agência, a Pulse vai entrar como agência e se o cliente for atendido por uma agência já regionalmente, essa agência será a detentora de todo o processo de veiculação. Juridicamente eu protejo essa agência local, a partir do momento que ela autorizar esse cliente, a Pulse não pode ter acesso a esse cliente, eu vou dar essa segurança jurídica para essa agência regional, quer dizer, é uma proteção jurídica, a gente não tem interesse, nenhuma agência do Brasil, gente, tem mais de 30 clientes, 35 clientes, é impossível. Então a plataforma pode ter 500 clientes, mas cada agência vai administrar os seus clientes. Muito bem, outro lado da história é a produção, a entrega do pacote customizável, que tem uma celebridade, no caso agora de Rodrigo Faro, me explicaram aqui que eles pretendem ter outras celebridades envolvidas, cuja lógica é, eu rateio o custo de uma celebridade de tal forma que eu consigo veicular com exclusividade em regiões, por conta da área de cobertura de televisões e tal, e ele entrega esse pacote, ele comercializa esse pacote, a agência usa esse pacote, customiza, de acordo com cores do cliente, com as ofertas do cliente e tudo mais, e ainda se remunera por parte desse pacote, e eu queria que eles falassem um pouco sobre isso também. A grande essência do AceleraE é democratizar o conteúdo de alta qualidade, acessível a 2 mil marcas no Brasil que investem acima de 20 milhões por ano, a gente quer democratizar esse conteúdo para as marcas que não têm esse tamanho de investimento. Então eu atendo clientes regionais, eu estou vendo o dinheiro migrar fortemente para o digital por um critério principal, a viabilidade de produção. Então a essência do AceleraE começou por aí. Peraí, de que forma inteligente a gente consegue dar qualidade de produção, estratégia de calendário pensado e uma celebridade para potencializar o meu negócio? Porque às vezes ele está optando lá por dividir o orçamento para um influenciador digital regional. Não estou falando que isso está errado, mas estou falando que a nossa indústria está perdendo, até porque aqui ainda não está regulamentado, as plataformas digitais, se o cara tiver um cartão de crédito ele vai lá, autoriza e não precisa do nosso trabalho no meio do caminho para orientar. É isso, a vida real é essa. Então a gente o AceleraE entra no jogo desse cenário, onde eu, através da economia compartilhada de custos da produção e da celebridade, eu viabilizo para qualquer cidade, qualquer município do país a condição de ter uma excelente produção e uma celebridade potencializando a sua informação. Que com certeza, quem é experiente no mercado, nós publicitários sabemos que quando colocam um avalista, uma celebridade na informação, potencializa o resultado do nosso cliente. É isso, a gente quer fazer com que os nossos clientes vendam mais, vendendo mais, voltem para a nossa indústria, invistam mais na publicidade. Eu converso com muita afiliada de emissora regional, eles estão precisando urgentemente de investimento, que o fluxo do dinheiro volte para as emissoras. E a nossa ideia é essa, através desse compartilhamento de conteúdo, fazer com que o investimento volte para a nossa indústria. Muito bom. Eu acho que agora está bem claro, eu queria deixar claro também para todo mundo, que a Record não tem nada a ver com isso, a Record, na verdade, a gente, quer dizer, foi um caminho que nós adotamos, porque o Rodrigo Faro tem um programa, ele é um grande programa na Record, e a gente não tem nada a ver com a Record, isso é uma iniciativa, né? E o outro que o Rodrigo Faro também, o Rodrigo Faro é uma das... A primeira celebridade. Então, isso ficou esclarecido também, a gente acabou se pegando do Rodrigo Faro por ser a figura mais visível, também conhecida, né? E também Record por extensão, porque também o Rodrigo Faro tem a ser viva com a Record. Não tem nada a ver com isso, enfim, a plataforma extrapola todos esses, tanto a celebridade como o veículo. Então, era isso, acho que eu queria só deixar vocês aí a par dessa conversa, e havendo algum questionamento, a gente vai, logicamente, sempre ter chance de falar com o Alan para ver, para adequar, para não ter nenhum ruído mais com relação a isso. Como todo projeto novo, a gente está aberto a qualquer tipo de sugestão, a gente está aberto a escutar. Acho que a maior demonstração do respeito que a gente tem ao mercado foi quando, de forma equivocada, a gente passou algumas informações que deixaram dúvidas, a gente derrubou a plataforma, assim que a gente soube do... falta de conforto que o mercado teve com isso. Então, assim, não é isso, a gente quer fortalecer, não é uma ferramenta para a Pulse ter 500 clientes, porque nenhuma agência do Brasil vai conseguir administrar isso. É, sim, uma plataforma que vai viabilizar a maior quantidade possível de agências, a gente ter um produto mais competitivo para os nossos clientes. Então, valeu, pessoal. A gente vai colocando a par com relação a isso, mas eu acho que o esclarecimento que nós precisamos já foi dado aqui. Obrigado, valeu. Obrigado.